A Jornada Novelas Online Capítulo 2 começa com A Vingança Nua e Crua. A Vingança Nua e Crua é inspirada na série Revenge que aborda o tema de um esquema criminoso onde Luciane, protagonista de Paola Oliveira é casada com Salvatore, personagem de Ricardo Tosi, porém Luciane não sabe que sua real família está viva ou não. Astrid, a madrasta de Luciane, é mal vista pela mãe da protagonista, Astrid Kiamora Mautner, diretora de elenco das grandes novelas da Globo, é uma golpista, chefe de uma quadrilha que rouba por já a geração fama marca o reencontro de duas feras das novelas, Arthur e Carolina, vívidos por Fábio Assunção e Juliana Paz em Totalmente Demais, também produzida pela Globo na faixa das 19h, nessa nova jornada os dois voltam a competirem entre si por causa das novas edições das capas Garota e Garota e Geração Fama, porém o encontro entre Carolina e Maria da Paz pega fogo, Maria da Paz contratada para fazer o bufete da geração fama, fica com a fama da semelhança entre ela mesma com Carolina Castilho. É de tirar o fôlego. Com a chegada de marcas do tempo vem um esquema criminoso envolvendo agora irmãs gêmeas idênticas, Juliana Maldonado e Carolina Mantovani com uma pegada de mistério no ar, a atriz Cláudia Raia viveria essas gêmeas que até então serão confundidas como as vilãs do folhetim que ainda não tem data para estrear, sendo que a real vilã é Melissa Yala. O clímax mesmo é com apocalipse entre anjos e demônios. A jornada do alvorecer que passa em uma guerra de anjos contra demônios e isso envolve os protagonistas. No meio disso tem os vampiros que vivem em guerras contra os Lycans e quanto mais o circo aperta, mais aumenta os conflitos. No geral em anjos e demônios existem vários vilões e vilões de baixo nível e vilões de alto nível, porque você não sabe o que vai acontecer, é tudo muito imprevisível, não dá para saber se um personagem foi morto ou não, se este mesmo personagem volta ou não. A apocalipse entre anjos e demônios finaliza finalmente mediante a passagem bíblica com a última batalha de Miguel contra Lúcifer. E terminamos o capítulo 2 deste episódio com anjos caídos guerras sangrentas o torneio, de início este nome me veio na mente por causa de adolescente lobo série americana, onde criaturas batalham umas contra as outras e um clima de ação e perigo vem, no roteiro que ainda está sendo desenvolvido, Samanta vive um drama com Leonar por ambas serem irmãs e por ambas serem mulheres onça, uma criatura híbrida, porém o desenvolvimento de anjos caídos guerras sangrentas o torneio segue em paralelo com morrer jovem, a hora da morte, onde caçadores de sombras caçam e controlam criaturas sobrenaturais para a entrada dos remakes e principalmente o remake da sequência de filmes Anjos da Noite bem antes da vinda do remake de Os Instrumentos Mortais. Se gostam desta série de episódios de novelas online, deixe seu gostei, comente e compartilhe.